Pessoal, hoje não adiantou o Chororô, não adiantou nada, hoje não teve boca. Hoje o que temos é o River Plate. Está aqui diante do Estádio Monumental de Nunes. Estádio Antonio Liberti. Nesse estádio, o último jogo da Copa de 78, que a Argentina levou. Foi levado a efeito aqui. Quando o Maradona carregou o time da Argentina nas costas. Já que não tinha ninguém para carregar, Dieguito carregou. Dieguito e Sumano. Sumano é a mano de Deus. Vamos nessa.